Hoje nós estamos falando com a Nascimento, ela tem um projeto, tem um programa a oferecer num encontro que vai acontecer agora dia 2 de fevereiro, onde vai mostrar como é que as coisas devem começar, como é que você organiza sua casa, como é que você organiza seu escritório para ser bem sucedido, esse é o papo, mas eu queria antes ainda da gente voltar a esse tema e você nos falar a respeito dessa profissão, que é nova, mas está em alta Está em alta, essa profissão não faz muito tempo que está aqui Você se considera coach? Olha, não necessariamente coach, a gente até é chamado de coach, que muitas vezes a gente ajuda mesmo a cliente na autoestima Porque às vezes, o que acontece, Cataldi? A cliente vem para ajudar na casa, mas a gente vê que primeiro tem que organizar ela A vida dela, o emocional Então, por algum motivo, a casa dela não está bem estruturada, bem organizada, porque ela não está Então a gente inicia, de repente, até um processo com ela, para em seguida a gente ir na residência Mas é só para ela ou para ele também? Para o casal, para os filhos, é uma coisa impressionante, é emocionante como toda a família se envolve quando a gente começa a organizar a residência É impressionante, é porque falam também, quer conhecer a casa da pessoa? Vai lá É, bem interessante, né? É Pode salvar até um casamento que está meio caidinho Pode salvar um casamento e também, eu já fiz um caso que teve separação, mas assim, ficou tudo bem Ela estava precisando mesmo desse, vamos dizer, desse empurrãozinho, depois que eu entrei na casa dela Organizei a casa e ela viu que ela precisava realmente dar um basta Podia voar sozinha Podia voar sozinha Hoje eu fico feliz que ela está muito bem, é uma querida amiga, ela está muito bem Ele também está, cada um seguiu o seu caminho, mas viram que juntos não estava, assim, muito bem E que a organização da casa fez com que ela realmente Todo mundo acordasse Todo mundo acordasse Não, eu preciso me libertar, minha casa está sendo liberta, eu também preciso E na empresa também? Muitas vezes na empresa, que às vezes o que acontece? O comerciante, o empresário, ele está perdido Às vezes na própria mesa dele, a iniciar a mesa dele, ele não sabe onde está um simples relatório Um simples orçamento, às vezes, que ele precisa passar para o cliente, ele não sabe onde ele colocou E está gritando para ele E está ali, mas ele está, o quê? Muitos papéis, muitos livros, muitos, tudo assim que faça com que ele deixe tudo espalhado e ele perde o controle Perdeu o controle? Complicado Agora, Araci, nós fomos para o intervalo e eu deixei aqui um suspense Suspense, adoro suspense O que você vai falar para o pessoal que for lá Nesse encontro que começa dia 2 de fevereiro na estação Do conhecimento Do trem Do trem da Central do Brasil Isso, Central do Brasil Hoje virou a estação do conhecimento Isso, um lugar lindo, encantador Bom, eu vou falar o seguinte, o tema da minha palestra é organizando ambientes, transformando vidas Porque realmente, uma casa, uma empresa, até mesmo você, que eu sempre estou frisando Organizado, você é transformado Eu mesmo sofri minha primeira transformação Primeiro a gente passa por essa transformação Para depois a gente passar o que a gente ganhou com isso Para amigos, para clientes, para familiares É encantador, é impressionante E isso vai, é muito bacana, que a própria minha família, algumas primas, olha que interessante Vão mandando para mim E aí, prima, está legal? Olha o que eu fiz Olha quanta coisa estava parada na minha vida, na minha casa Olha a doação que eu fiz Isso é encantador Porque isso vai transportando essa energia boa Que vale a pena você cuidar da sua casa Vale a pena você chegar e a sua casa está organizada Nós temos 30 segundos para você renovar o convite A todos comparecerem O ingresso me parece que tem um fator beneficente Sim, isso, e parte da renda vai para a PAI Então, ó, vale a pena Espero vocês Como compra o ingresso? O ingresso tem um link lá no meu Instagram Aro Organize É só entrar lá que tem todas as informações Qualquer coisa também Pode falar comigo no WhatsApp Que tem também lá Pode falar comigo pessoalmente Não tem problema algum Agradeço Eu que agradeço a oportunidade Sensacional Cumprimento pela iniciativa Obrigada, obrigada Se tiver tempo, vou me organizar Se organiza Tá? Me chama que organiza a sua agenda Tá bom Gostei muito Obrigada Muito bom Papo positivo, né? Isso aí, tem que ser, né? E como dizem meus amigos lá de Jacaré-Paguá O grande Jacaré-Paguá, isso aí Parafuso a gente aperta pela cabeça Pela cabeça Começando certo Tem muita chance de dar certo e manter É isso aí Valeu, obrigado Gratidão, obrigada, Cataldi Tchau